Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. O seu pai, você falava que você queria já treinar? É, eu falava assim, como eu queria, eu queria levantar peso e eles falavam que eu ia ficar com o saco rendido. Tinha esse papo? É, minha avó fala, bonita, vai levantar o saco rendido? O que era saco rendido? O que é rendido, velho? Não é um saco grande? Como assim? Não entendi, levantar peso e tal. Cara, tinha esse papo de ficar rendido. Pra caralho. O que o saco ia descer? Eu sei lá, até hoje eu não consigo entender essa boa. Eu vou perguntar pro Muzi. Muzi, dá pra nós dar a letra do que é saco rendido por levantar peso. Opa, Kito, você que sabe de tudo, o que é um saco rendido? Imagina que saco rendido, você já é meio murcho assim, né? É rendido, né? Ele é tipo totalmente solto na... Solto na... Mas por que ele levanta peso, velho? Eu nunca vi essa relação. Eu não sei, mas tinha, minha avó fazia. Falava, meu pai. Todo mundo ficava puto comigo. Só que aí, como é meio que involuntário, né? A hora que eles esqueciam de mim, eu tava lá, levantando peso. Então, ficou meio... Mas você também fazia outros exercícios, tipo flexão, essas coisas? Fazia, fazia. Mas não era muito. Eu fazia mais assim, eu era o primeiro cara na educação física da escola. Puta vida. Adorava. Tava pra quebrar, ou corri igual um debilóide, sentava na flexão de braço. Eu era louco pra atividade física, sempre fui. Mas eu era muito magro, a genética é pequena. Meu pai é pequeno, minha mãe é pequena. É mesmo? Todo mundo é pequeno. Minha avó era pequena, né? Eu tenho o sangue de italiano, espanhol e tenho até africano na família. Mas a minha genética ficou pequena. Eu tenho uma dificuldade foda. Tudo que eu conquistei foi bem naquele jeito. É mesmo? É. Mas aí seu pai não deixava, você ia treinando e não tinha academia naquela época, ainda mais na sua cidade, né? Não, até tinha, né? Tinha? Mas não assim, as academias populares como hoje, né? Como que era a academia? Fim de vila, né? Fundo de casa. Fundo de enferrujado. É. Ah, é? E não tinha acesso. As crianças não tinham como, impossível, né? Eu briguei com o mundo inteiro quando eu coloquei minha filha em 2002. Eu coloquei minha filha pra treinar. Minha filha começou a fazer atividade física com peso com dois anos. É mesmo? É. Meu filho com quatro, então já pode já... Atividade física com sobrecarga vai melhorar toda a própria percepção da criança. Evita lesões de um monte de... Ele vai praticar o futebol com muito mais segurança. As atividades lúdicas ficam melhores. Produção de hormônios, hormônios tripé, hormônio testosterona e insulina. É quase um super-homem, né? Ele vai ficar uma na frente dos outros, né? Exatamente. E outra, impedir ele de... A musculação é muito... É meio introspectiva, eu diria. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. Música 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 Música